Dica número 1. Quando eu nasci me foi dado o nome de Fernando de Bulhões, mas depois mudei de nome. Dica número 2. Venho de uma família nobre e rica. Dica número 3. Nasci em 1195 e morri em 1231, aos 35 anos de idade. Dica número 4. Engressei no mosteiro de São Vicente aos 15 anos de idade. Dica número 5. Entrei para a ordem franciscana inspirado pelos cinco frades martirizados no Marrocos. Dica número 6. Fui um grande teólogo e pregador. Diziam que eu tinha ciência dos anjos. Dica número 7. A palavra é viva quando são as nossas ações que falam. Dica número 8. Fiz um burro se ajoelhar diante da hóstia. Dica número 9. Sou um dos doutores da igreja. Dica número 10. Fui um frade franciscano que conheceu São Francisco de Assis pessoalmente. Dica número 11. O Dia dos Namorados no Brasil é celebrado no dia 12 de junho por ser véspera do meu dia. Dica número 12. Nasci em Lisboa. Dica número 13. Morri em Pádua. Dica número 14. Sou um santo da igreja católica, canonizado menos de um ano após a minha morte. Uma das canonizações mais rápidas da história. Dica número 15. Geralmente sou representado segurando o menino Jesus no colo. Dica número 16. A minha festa litúrgica é no dia 13 de junho. Dica número 17. Sou padroeiro de Portugal. Dica número 18. Sou padroeiro tanto do exército português quanto do exército brasileiro. Dica número 19. Sou o santo mais venerado no Brasil depois de Maria. Dica número 20. Sou considerado santo casamenteiro. E aí? Acertou? Parabéns para quem palpitou. Santo Antônio. Dica número 18. Sou padroeiro de Portugal. Dica número 18. Sou padroeiro de Portugal. Dica número 18. Sou padroeiro de Portugal. Dica número 18. Sou padroeiro de Portugal.